He-he! Traz o bezerro! Quem é esse cara? Ei! Capeta do céu, rapaz! Vai devagado, filho! Eita, bomba da pé! Você esqueceu que sou eu aqui, né, véi? Ha-ha-ha! Pá-pá-pá! O jogo é ser! Pula! 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 O Zinho... Os outros, o moleque, sou meu! Agora sou eu e você, meu gostoso! Isso! A vida é foda, né? Chega a desanima! O cara com 137 vitórias, eu com 3! Desanima uma porra, filho! Tranquilo! Caralho, ela não para não! Essa ninja não do caralho! Sistessa não! Sistessa não, meu amor! Caralho! Pegou! Meeeeeeeen! É isso aí, filho! É para roubar a boca do balão, hein! Pô, filha da puta! Começou uma loucura aqui, hein! Uuuuh! Vai querer brincar de teleporte? Brinca aí! Com o pé na cabeça! Rapaz, esse cara é bom! Eu sou bom, filho! Eu sou bom! Tô achando que ele agora vai querer apelar, hein! Fica tranquilo! Fica tranquilo aí! Fica tranquilo! Fica tranquilo aí! Filha da puta, rapaz! Vou pegar aqui na malícia! Na malícia! Na malícia! Aquela malícia que todo mundo adora! Pegou! Isso! Filha da puta! Pegamos, caralho! Pegou não, pô! Por que ela fica dançando assim? O negócio nada a ver! É para dar pancada da murro, caralho! Calma! Acabou, a casa caiu. Rapaz, não acredita, amiga! Eu não consegui bater, porra! A mulher apelou! Vamos de novo, vamos de novo, Naruto! Isso é escroto, pô! Isso no Tec é escroto pra caralho! É escroto porque você tá apanhando e você fica voando, e você não tem como defender mais! Tem que só largar o controle e esperar a boa vontade do outro cara querer largar! É isso mesmo! Você quer brincar comigo, né, amor? Vamos lá! Vamos brincar aqui! Bora, bora! Tipo agora, agora acabou! Pegou! Pegou! Uhul! Essa mentira, velha! É como se fosse o especial do Akuma aí, né? A mentira do caralho! É isso que me deixa irritado com o jogo de luto hoje em dia, que o cara fica voando! Tipo, o cara levou um burro, tá lá! O cara leva outra pancada e fica voando! Não entendi! Pra que voar? Não vai! Não vai! Eu sei que não vai porque pra... Vou até dar não ali! Vamos lá e... Vamos!